Olá pessoal, tudo bem? Vocês já sabem que eu faço parte do time Gogaway? É um site de apostas que reúne os principais campeonatos de esportes do mundo. No mês de setembro, ainda tem um bônus de 50% a mais no seu depósito, até 500 reais. Ou seja, se você depositar 100 reais para começar a apostar no Hearthstone, por exemplo, a Gogaway vai te dar na hora mais 50 reais para fazer suas apostas. Aproveita que dá para fazer isso via boleto. Então corre lá, cadastre-se e comece suas apostas. O link da Gogaway está na descrição do vídeo. Gogaway está na descrição do vídeo. Cadê? Ele correu, né? Matei. Filha da puta! Certinho o minion do Buff no Malibu. Certinho. Isso é tipo turno 7. Isso é turno 7, velho! Nossa! Nossa, vocês viram? Eu não sabia que ela ia fazer isso. Eu cancelei a animação do meu Q com a ult. Que incrível! Peça, mano. Olha essa música que está passando. O que porra foi essa? O que porra foi essa? Não sei. Ele estava andando de lado. Parecia um monstro do Minecraft. Caralho, que medo, maluco! Caralho! Não! 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 A gente não bateu o Thresh, não é possível. Correndo, correndo uns 3 para 5, vai dar em, vai dar em, vai dar em. Cadê, cadê? 3 para 5. Fui, Fui. Falei. Uma fada. Foi, 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 foi. Aqui está a blot. Não. Mas é um pouco. Aaaaah. Ei. Seu merda! Respeita a rive do papi, 15 anos sem jogar mesmo, foda, encerrei tudo. É pô. É pô. Tô sentindo falta uma pausa live, velho. É, tô sentindo aqui. Ele é katum? O que que ele é, velho? Ele é katum mesmo. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. What the f... Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Era pra ter acabado agora. É no meu, então? É, ele começou, então 45 no dele. É, vai acabar no meu turno. Em tese, né? Que trampo da porra, velho. Tá em algo que você não vê todo dia, né? Não, eu tenho mais um aqui pra te dropar. Tá. Não, não, isso aqui é uma arma. Não, aí tu pegou a minha... Meu Deus, corre! Ai, eu vou agora, não dá, eu já tenho 75. Meu Deus. Meu Deus. Meu... Caralho! Calma, não, não dá, eu vou matar. Tá nada, eu vou 175. Calma. Quase que acerto. Vou decurar, vou decurar. Cura. GG, burgambo, pega, tá no campo, porra! Eu espero ter sido aqui, caralho! Porra, é nóis, porra! Caralho, porra, vinho! Dois na conta, porra! Louco. Cara, ele vai queimar o meu King's Bayley. Ele vai queimar o meu King's Bayley, não vale. Ele vai queimar o meu King's Bayley. Minha King's Bayley. Não! 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 O show se voltou contra o criador. Você matou o cara? Matei. Meu Deus. Meu Deus do céu. Saga. Nossa. Eu vou aí, mano. Tô aqui, tô aqui, tô chegando. Bora! Ah, vai tomar, não deu o cu, mano. Aqui, ó. Nossa, só fiz a boa pro cê, Netinho. Ah. Isso, que morte inicia. Mas foi bonito, foi bonito. Dá pra lançar o Pop Champ, é enorme, o mano. Caralho, velho. O maluco não é muito, o cara não viu, o cara não viu, o cara não viu. Ele atira, velho! Ele não atira, não, mano. Ele vai ganhar. Ele vai ganhar, mano. Ele vai ganhar, mano! Nossa, agora ele se fodeu, né? Nossa, essa play que ele fez foi muito ruim, velho. Eeey. Outplay. Nossa, eu acho que eu nunca peguei lá, gente, com tantos dígitos, assim. Olá, Rup说 eupiecei! Eita. Nossa, eu acho que é isso. Eita. Olá, gente. Eita. 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 Rup because... Tchau.